Momento Velocidade. Oferecimento, feirão e carros. Escolheu? Clicou? Chegou? E Mitsubishi Motors. Drive your ambition. Olá, seja bem-vindo ao Momento Velocidade. E vamos começar acelerando com a primeira etapa da Mitsubishi Cup. A Mitsubishi Cup é um rally cross-country de velocidade, aberto para quem curte acelerar um veículo preparado nas estradas de terra mais desafiadoras do estado de São Paulo. A abertura da 22ª temporada foi disputada em Mojiguassu, no Velocitá. A competição tem categorias para todos os níveis de participantes, incluindo iniciantes e até campeão dos sertões, como explica o navegador Kaique Bentivolho, que venceu o rally mais importante do Brasil em 2019 em dupla com o piloto Lucas Moraes. E aqui você vê de tudo. Você vai ver o pessoal que está começando e você já vai ver os veteranos que também estão aqui para disputar milésimo de segundo. Então é muito legal você poder ver que tem todo o nível de piloto e você poder começar na Mitsubishi Cup é um privilégio e realmente é uma baita porta de entrada que a Mitsubishi oferece para todos os competidores. Além de oferecer a pilotos e navegadores a experiência de participar de um rally oficial, que segue os regulamentos da CBA, a Mitsubishi Cup ainda tem outra grande vantagem. Ela oferece um ambiente familiar e de muita amizade entre os competidores. A Cup é uma verdadeira família. Dá para você vir, dá para você ser competitivo. Tem gente aqui que é profissional mesmo, tem gente que é por hobby, vem para curtir com a família. E tem gente que é a junção das duas coisas. E isso é muito legal. Eu tiro o chapéu para essa mulherada e para os homens que apoiam as mulheres também. Por isso, a Mitsubishi Cup é ideal para quem enxerga o automobilismo como hobby ou para quem sonha em um dia virar piloto ou navegador profissional. Até porque tem um dos custos mais acessíveis do esporte a motor no Brasil. A Mitsubishi Cup tem essa vantagem, porque ela facilita, além de ser um custo relativamente baixo, que isso facilita bastante a entrada, ela oferece toda a estrutura de carros, de apoio, de logística, além de ter o curso ministrado pelo Guiga, que é o papo do Rally do Brasil e um dos do mundo. Então, assim, isso é muito legal. É uma porta de entrada, acho que para o automobilismo em geral, não só o Rally. E hoje não tem nenhuma outra indústria montadora que faz nada nem parecido. Então, a Mitsubishi hoje é que mantém o Rally, principalmente o Rally no país, é a Mitsubishi. Na temporada 2021, os participantes estão divididos em seis categorias, de acordo com o nível de experiência e o veículo. No Velocità, 42 carros participaram da primeira etapa, formando um grid bem cheio. Na categoria Outlander Sport R, os vencedores foram Andrei Hiltz e João Vitor Alves Ribeiro. A gente pensa o tempo todo em ganhar, a gente só vai aliviar quando a gente fala assim, a bandeirada final fala, acabou o campeonato. Mas a ideia é essa, o intuito é esse, o objetivo é esse. É focar em ser o melhor e fazer o melhor. Lógico, vai existir erros, vão existir obstáculos que podem atrapalhar. Mas o objetivo é esse, a gente tem que alcançar sempre o primeiro lugar, que é, além da diversão que a gente tem aí no Rally, a família Mitsubishi Cup, mas sem tirar o objetivo de ganhar e vencer. A categoria Outlander Sport R Pro teve vitória de Ricardo Feltre e Ivo Maier, do Paraná. Juliano Diener e Gunnar Dums, competidores de Santa Catarina, foram os vencedores na categoria L200 Triton Sport R. Já a L200 Triton ER teve vitória de Fabrício Zanella Duarte e Elaine Ribeiro. Luiz Parente e Ricardo Amorim da Silva, do Rio de Janeiro, venceram na categoria L200 Triton ER Pro. A categoria L200 Triton Sport RS consagrou a dupla Alessandro Tozzoni e Lourival Roldan. Parabéns a todos da Mitsubishi Cup por essa primeira etapa incrível e o próximo encontro já está marcado para o dia 26 desse mês, também no interior de São Paulo. E a cobertura completa você confere aqui, no Momento Velocidade, na TV Gazeta. Até a próxima! Momento Velocidade. Oferecimento, feirão e carros. Escolheu? Clicou? Chegou! E Mitsubishi Motors. Drive your ambition!